Olá galera, bem-vindo esse estúdio, estamos hoje aqui pra ensinar pra vocês a coreografia da cavalgada Você dá por cima, dá uma cavalgada, olhando de jeito, cara de safada, fica mergando, machina safada Então fica ligadinho aí pra você não perder nada, se bora pro vídeo de hoje A coreografia de hoje, tranquilinha, facinha, top demais Primeiro você vai começar acessando a Indensa História, ó Ricardo, bota aí, Indensa História As melhores peças de roupa pra você levar o seu amor pela dança por onde você for E o melhor de tudo, você utilizando o cupom LUCAS10, você vai tá ganhando aí 10% de desconto em qualquer peça da Indensa História Tá barato demais, tá não? Como é, amigo? Ó, então fica ligadinho pra você não perder as promoções que tão rolando Tem coleção nova, coleção do nosso evento Holiday Clica no link que tá aqui na descrição pra você não perder nenhuma novidade Cheio? Tick tock de hoje, galera, dá uma cavalgada Então vamos lá, ó Vou sentar por cima, dá uma cavalgada Então, ó, eu vou subir a minha perna pra direita Minha perna direita pra direita E vou rebolar dois Tchum, tchum Então sete, oito Vou sentar por cima, dá uma cavalgada Vou voltar olhando, ó Olhando, ó O meu braço direito passa por baixo e esquerdo por cima, ó Olhando Daqui o que eu vou fazer? Passa a mão no rosto Faz o malvadão Então sete, oito Vou sentar por cima, dá uma cavalgada Tcholhando, naná Cara de safada Daqui, ó, eu vou passar a mãozinha no cabelo, ó Puxar meu cabelo Então, ó Puxar meu cabelo Daqui eu vou passar a mão na boca Pum, pum Depois que eu passar a mão na boca, ó Direita, esquerda Vou puxar a faca aqui e cortar o pescoço Chim Bate a palminha atrás Reboladinha Faz o seu charminho Que já tá tudo valendo Então vamos passar tudo devagarzinho Pra dar tudo certo Sete, oito Vou sentar por cima, dá uma rebolada Te olhando de jeito, cara de malvada Puxar meu cabelo Eu fico excitado Virou Chim Palminha Faz o seu charminho Aí Massa Show de bola Ó Passa mais uma vez completinha E aí a gente vai na música Sete Oito Subiu em cima Rebola Rebola Voltou E Passou Malvada Mão no cabelo Postinho Postinho Espada Chim Palminha E rebola E rebola E finaliza a coreografia Beleza? Então vamos agora Vamos dançar Três Não é um Não é dois Não é quatro É três Então vamos dançar três vezes Essa coreografia completa Salta aí DJ Hicks Calminhos Na batera Vai Vai Você está por cima da Macavalgada Te olhando De cansa Caralho Espada Palminha Ai Ai De novo Mais uma vez Sete Outro Soltou Riquelme E vai Ó Mãozinha Mãozinha E ó Palminha A última Pra gente finalizar Esse vídeo Solta aí Riquelme Que bora Subiu Rebola Voltou Caralho Safada Mãozinha Mãozinha Mácia Então É isso galera Essa foi Nossa coreografia De hoje Espero que vocês Tenham gostado Um beijo No coração De vocês Até o próximo E tchau Tchau